Música Obrigado pelas palestras, thank you for your talks. Eu tenho uma pergunta sobre a segunda parte do título dessa conferência, você está ligado a essas palestras, a questão do envelhecimento, e eu vejo nos jornais, enfim, revistas, notícias de grupos lá fora do país que tratam o envelhecimento como uma doença, e que, através, eventualmente, de geriria genética, ou de intervenção genética, poderia ser curada ou melhorada, pelo menos. Eu queria ouvir comentários de vocês sobre isso, quais são as possibilidades dessa abordagem para estender a vida humana. É isso. Bom, Luiz, esse é um tema, assim, a questão não é simplesmente prolongar a vida, a questão é prolongar os anos com qualidade de vida. Aí é que está o desafio. Eu acho que prolongar a vida humana, os dados já vêm mostrando que a expectativa de vida, não apenas no Brasil, em vários países de desenvolvimento, tem crescido muito, e a previsão é que ainda vai crescer mais ainda. Os demógrafos nos dizem que nós vamos, daqui a pouco, estar vivendo aqui 85, 90 anos no Brasil, sei lá, daqui a algumas décadas. Então, a questão é manter a qualidade durante esses anos a mais. E existe uma série, eu diria que há um... Isso é uma opinião pessoal minha. Houve uma excitação muito grande, inicialmente, propiciada pelos avanços, tanto na biologia molecular, na engenharia genética, como você disse, terapias gênicas para repor coisas que estariam eventualmente faltando no envelhecimento, e terapias celulares. Eu acho que há pouco tempo atrás nós tivemos aí um grande boom na terapia celular, a coisa, esse boom segue, de certa forma. Eu acho que para processos mais genéricos que estão associados, por exemplo, a um déficit cognitivo que é inexorável com o envelhecimento, eu acho que são poucos os indivíduos, são aqueles chamados super-agers, aqueles poucos indivíduos que conseguem chegar à idade centenária, digamos assim, preservada a capacidade cognitiva. A maior parte de nós vai tendo um déficit, uma queda progressiva. E, nesses casos, eu acho que existe uma possibilidade mais, digamos, mais palpável para algo como uma terapia anti-inflamatória baseada em terapia celular. Então, usar as células-tronco, digamos, não para repor células que estão sendo perdidas, mas eu acho que essa perspectiva, eu pessoalmente não vejo muita perspectiva por aí, muito avanço por aí. Aquela ideia de que, eventualmente, você poderia repor neurônios ou repor, enfim, com células, eu acho que está cada vez mais perdendo ênfase. A ideia é que essas células ou terapias gênicas que possam ser introduzidas possam ser usadas, por exemplo, para conter a inflamação aberrante que ocorre no processo de envelhecimento. Então, quando o Fabrício, por exemplo, menciona na sepsia ou no envelhecimento mesmo, existe um padrão de ativação normal da microglia com o envelhecimento. Se nós lembramos daquele dado que eu mostrei, de que os níveis de serotonina, por exemplo, mantêm a atividade de microglia em cheque, todos esses neurotransmissores vão caindo com o envelhecimento. Então, isso promove uma ativação meio que background, cada vez maior, inflamatória. Então, manter a inflamação em cheque, eu acho que é uma estratégia viável para prolongar com qualidade a vida humana. Agora, isso é evidente que não necessariamente necessita de farmacologia. Eu acho que a grande novidade, que talvez seja trivial, mas é um ovo de colombo, é voltar a atenção para as chamadas estratégias não farmacológicas. Então, novamente, atividade física, dieta equilibrada, evitar doenças metabólicas periféricas, porque aquela noção que o neurologista tem de que o que interessa é do pescoço para cima e o endocrinologista só pensa do pescoço para baixo. Então, não, essa conversa tem que haver, o cérebro faz parte do corpo. Então, se o corpo está doente metabolicamente, o cérebro vai sentir também. Sim, eu concordo com a resposta da Sergio Ferreira. Por exemplo, a mesenchymal stem cells são capazes de suportar, eu acho, defective cells. Nós temos visto isso. Eles são capazes de transferir material. Em nosso paper, em musculos, nós temos visto que o tratamento de esses mesenchymal stem cells injectados em os musculos são capazes de transferir a defective mitochondria within the stem cells that are affected. And then they can support and try the cells to get great formation of muscle. And that could probably propose in the brain by stereotypical approaches or to target the brain with these targeted strategies. Eu acho que eu sou menos competente para responder a esse nível molecular, mas, assim, só queria adicionar. Existem iniciativas de longevidade, etc. Eu, recentemente, assisti uma palestra do Leroy Hood, que fundou aquele Instituto for Systems Biology, acho que ensinaram, que foi uma palestra espetacular, e ele foi um que contribuiu muito nessa área de genética, mas ele coloca uma estimativa do quanto que a medicina atualmente contribui para a longevidade e quanto que outras intervenções ou práticas, não é? E a medicina contribui 10% só, hoje. Então, a gente ainda está tateando, a gente está ainda muito, no nível ainda muito primitivo, um avanço grande de entendimento de mecanismos, mas um avanço ainda pequeno de como interferir nesses mecanismos de forma a prolongar ou aumentar a saúde. Então, todas essas intervenções de lifestyle mesmo, exercício, etc., estão cada vez tomando mais força, acho que não deva ser em detrimento do estudo dos mecanismos. E a outra coisa, por mais que talvez a nível cerebral, pelo menos, esteja, como o Sérgio está falando, mais distante da gente repor células, mais as próteses neurais e a capacidade de você interligar circuitos neurais até com, eventualmente, até, imagina, organóides que possam representar informação ou órgãos artificiais, computacionais, que você interligar com o nosso cérebro, não é uma coisa totalmente fora de perspectiva e, nas próximas décadas, a gente poder ter expansores para a nossa atividade mental. Quero saber também o que vocês pensam disso. A outra questão. Boa tarde, professores. Eu gostaria de dirigir a pergunta aos senhores, que é a seguinte. No caso do estudo de inflamações, esse estudo tem relatos sobre blenorragia, tuberculose e lepra? Porque, no meu trabalho de endemias, eu tive contato com pessoas que apresentavam doença de pele. O ambiente em que elas vivem é depressivo, mas a gente entende pelas questões de preconceito, vestamento, etc. Se na lepra e nas outras infecções, não septicemia, mas específicas no corpo, haveria o estímulo da microglia. E se especificamente na lepra há... Porque a lepra, eu percebi, ela é uma doença de ambiente desordeiro e dá um cheiro típico. Então, ela tem características próprias. E talvez ela tenha, por ser uma doença ligada aos nervos, um contato direto com a microglia. Se pudessem me dar uma palavra, obrigado. No, eu não tenho informação sobre o lepra, mas o que nós sabemos para a microglia activation, mesmo com a periferia stimulus, por exemplo, quando você break a bone ou quando você faz a skin burning, você pode ter activo em microglia em algumas partes do seu corpo. Então, provavelmente, em doença de doença de doença de doença de doença, em doença de doença de doença de doença, em doença de doença de doença, você pode ter uma doença de doença local. O cérebro é um órgão muito grande, então, considerando a doença geral dentro do cérebro, não tem sentido. Mas, considerando a doença de doença local, a activação de microglia local, é provavelmente algo que pode ser monitorado. Eu acrescentaria apenas que, quer dizer, eu não saberia dizer especificamente em relação à lepra, tampouco, mas essa conexão entre infecção, inflamação periférica e doença do sistema nervoso central está ficando cada vez mais evidente. Isso, por exemplo, em esquizofrenia, já se conhece há alguns anos o fato de que a infecção na infância, ou neonatal, ou na infância, predispõe a um aumento significativo. do risco de desenvolvimento de esquizofrenia na idade adulta. Esses estudos mostram que um episódio de infecção e inflamação periférica podem ter consequências diretas no sistema nervoso central. Aquela ideia de que o cérebro é um órgão imunoprivilegiado e que está, de certa forma, bloqueado, digamos que, a salvo do que acontece na periferia, não é bem verdade, porque ocorrem alterações na permeabilidade desse sistema, que se chama barreira hematoencefálica, que salvaguarda o cérebro do que acontece na periferia, ocorrem alterações, existem cada vez mais evidências de que existem mediadores de inflamação periférica que podem atuar, atravessar a barreira, especialmente em situações patológicas, e chegar ao cérebro. Então, certamente, a ativação da microglia nessas doenças é uma coisa importante. E, agora, aqui no Brasil mesmo, essa epidemia recente da zika, por exemplo, um exemplo, existem estudos em andamento agora mostrando que a infecção de camundongas ou de camundongas prenhas com zika podem resultar em ativação de cascatas inflamatórias e dano cognitivo, inclusive, aos animais. Então, com certeza, embora esses estudos ainda estejam andando, eu não saberia dizer com a lepra, mas em outros quadros inflamatórios agudos, periféricos, certamente. Teremos tempo apenas para a última pergunta. Para o Jorge Moll e também para vocês, mas primeiro para o Jorge Moll. O seguinte, medo tem um forte componente cultural. Todavia, a maioria dos animais, dos mamíferos, nascem e têm medo de coisas. Têm medo de cobra, por exemplo. Um filhote não chega perto de uma serpente, do sapo. Tem um gene cultural aí. Outro exemplo interessante. Você põe a galinha para chocar ovos de galinha e de pata. Eles nascem juntos. E mãe é mãe, assume que tudo é filho dela. Até que eles passam na beira de um lago e os patinhos pulam dentro da água e a mãe fica sem entender nada. De novo, tem um gene cultural aí. E para vocês é o seguinte, tem Alzheimer é crônica, o sepsis é agudo e tem um intermediário comum, que eu pedi em alfa. Qual é a cinética disso? Bom, a gente pode começar com o medo que o Fluminense tem do Flamengo depois. Falando no assunto. É cultural, é? É cultural. Então, os medos, tem os medos atávicos e que são já programados pela natureza lá, porque isso aí vem do desenvolvimento de vários animais de cobras já é algo inato, porque existem representações cerebrais que já vão e vão ser formadas. Mas, assim, a questão da filiação cultural, esse mecanismo de filiação que são muito expressos não só nos mamíferos sociais, mas nas aves, que são animais muito sociais também. Então, esses mecanismos todos que acontecem de adoção entre espécies, isso é muito conhecido. Parece que você tem aquela circuitaria que permite apego e certas similaridades vão fazer com que o animal se afilia a outro e tal e tome conta do outro. Bom, vou passar para o Sérgio aqui, porque esse é um papo prolongado, a gente entrar no futebol, então... Então, tem até, falando um pouquinho sobre isso, Jorge, tem um experimento clássico em neurociência, que é figura de livro, assim, do cientista, eu me esqueço quem é agora, um cara que chocou os ovos de uma pata, sei lá, o que é, esperou os ovinhos eclodirem lá. E aí, quando os bichinhos nasceram, o primeiro ser vivo que eles enxergaram foi o neurocientista, não foi a pata. E eles seguem o neurocientista, como se fosse a mãe, depois começaram a andar atrás dele, como se fosse a mamãe. Então, essa questão de afiliação, de estabelecimento da afiliação, tem muito a ver com aquela questão do primeiro impacto, quer dizer, o cérebro está muito plástico naquela janela ainda. Então, na hora que estabelece, aquele é o primeiro ser vivo que eu enxerguei, ou com o qual eu tive contato, aquele momento vai ser um momento, certamente, de estabelecimento de afiliação, eu acho. Agora, a... Agora, a questão do agudo versus crônico. Então, a sepsis, certamente, é uma situação aguda, essencialmente, o quadro inflamatório se resolve depois de algum tempo. O dano pode persistir, como o Fabrício tem mostrado e tudo, mas o insulto inicial se resolve, o quadro inflamatório se resolve. No Alzheimer, nós não acreditamos que, na verdade, seja um problema de dano agudo. Ninguém desenvolve Alzheimer ao longo de um mês e depois fica com as consequências durante a próxima... Não é esse o caso. O que eu acho que está ganhando cada vez mais força na área, e isso é uma área em que nós temos nos interessado muito por conta do trabalho da Fernanda, por exemplo, de toda a questão de regulação metabólica, desregulação metabólica periférica, é justamente de que maneira uma low-grade inflammation, quer dizer, aquela inflamação persistente e baixinha, não é algo que te causa febre, não é algo que te deixa na cama, que você vai trabalhar normal, mas você é um diabético, você é o obeso, o adiposo é um tecido altamente inflamado, endógeno, ele... O tempo inteiro ele tem infiltração de macrófago e produção de citocinas pró-inflamatórias, como você sabe. Então, o status pró-inflamatório crônico, periférico ou central é que eu acho que vai, ao longo do tempo, acumulando e o dano vai se acumulando e aí excede a capacidade de recuperação do cérebro. Durante um certo tempo, eu não tenho dúvida de que a própria microglia consegue dar cabo desse desbalanço de citocinas que está ali, ela consegue tamponar, digamos, a coisa com as citocinas anti-inflamatórias, com os fatores neurotróficos que ela produz, o IGF, por exemplo, e outros fatores, passados de um certo ponto, a coisa sai do controle. Então, é esse acúmulo gradual ao longo de anos que pode levar, e, por exemplo, há estudos muito claros epidemiológicos mostrando que a obesidade aos 40, 50 anos aumenta enormemente a demência aos 70, 80 anos de idade. Então, quer dizer, é um quadro inflamatório, não necessariamente você precisa estar obeso aos 70, precisa ter sido obeso durante alguns anos. Obrigado.